Olá, caros amigos. Caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa, janela aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai falar sobre a canonização da irmã Serafina Chinque, que é uma irmã que é conhecida como o anjo da transamazônica. Nós já demos uma oportunidade para esse tema, já faz algum tempo, já tem uns três anos, em 2014, que nós falamos sobre a irmã Serafina Chinque, uma irmã santa, para nós ela é santa, porque ela viveu na transamazônica, viveu perto aqui de nós, é uma irmã que pertenceu à congregação das adoradoras do sangue de Cristo, que viveu principalmente amando e se dedicando aos pobres, aquilo que o Papa Francisco e a Igreja têm sempre pedido a todos nós, que amemos e nos dediquemos aos pobres. E nós trouxemos novamente as duas pessoas que estiveram aqui conosco há tanto tempo atrás, a postuladora da causa, a irmã Marília Menezes, que é, na verdade, vice-postuladora da causa no Vaticano, não é isso, irmã Marília? Boa noite, seja bem-vinda mais uma vez aqui conosco. Teo, com muita alegria, eu estou aqui e daqui vai minha saudação a todas as pessoas que nos escutam, nos veem através da TV Nazaré, e o Teo é um interlocutor ótimo, e pode, mais do que ninguém, vibrar com este caso da irmã Serafina. Muito bem, também estamos recebendo o senhor Dionelson dos Santos, que é primo da irmã Serafina Tincuay. Boa noite, senhor Dionelson, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado por você ter vindo, ter aceito o nosso convite de vir aqui nesta noite. Boa noite, ouvinte da TV Nazaré. É uma honra e satisfação, nós estamos aqui convidados pela direção deste programa e passamos relatos daquilo que interessa sobre a beatificação da venerável irmã Serafina e tirar dúvidas sobre alguém que não conhece, que vai ficar conhecendo agora, como de fato, e através de documentos que depois nós vamos expedir em logo. Muito bem, e você pode fazer a sua pergunta, participar do nosso programa, pelo nosso WhatsApp, que é o 988023444, naquela época nós não tínhamos o WhatsApp, irmã. 988023444, você pode fazer a sua pergunta, fazer uma interlocução aqui conosco, e interagir com a gente. Irmã Marília, eu até tinha falado canonização, na verdade é a beatificação, né, que está no processo. A quantas anda, na verdade, o processo da irmã Serafina? De 2014 para cá, o que é que andou? Pois é, Tel, antes de 2014, nós estávamos aguardando um passo mais importante, que chegaria de Roma, e nós a toda hora estávamos mantendo comunicação com a postuladora, e ela me disse, a irmã Maria Panitia, irmã, vai sair uma coisa maravilhosa lá da Congregação dos Santos, no Vaticano. Isso aí em 2012. De 12 a 14 ficamos aguardando. Quando foi no dia 27 de janeiro de 2014, chega um telefonema da Rádio Vaticano me chamando e dizendo que o Papa Francisco tinha aceito o decreto, promulgado o decreto das virtudes heróicas da irmã Serafina. Isso em termos de processo, Tel, é uma grande coisa, porque significa que o processo foi estudado, foi revisto, e as virtudes dela, que a levou à santidade, foram aceitas. E por isso a irmã Serafina se tornou venerável. Então foi em 2014. Muito bem, aí eu queria perguntar aqui para o Dio Nelson, que ele apresentasse para nós, na visão dele, de primo, um primo de segundo grau, mas assim, que conviveu, que conheceu a irmã Serafina, quem é, quem foi a irmã Serafina Tincu? A irmã Serafina, a venerável irmã Serafina, ela teve de todas as virtudes, muitas, e de todas elas, teve três principais, audaciosa, determinada e obsessiva. Audaciosa, ela nunca aceitava o não. Ela queria a justificativa de não, coisa que ela não aceitava, e sempre conseguia, através da audácia, determinada. Ela era determinante. Eu vou, eu quero, eu consigo, e realizo, e fazia. E obsessiva? Ela tinha uma obsessão sobre as carentes, as gestantes, os idosos, que a luta dela, junto com os comerciantes, os proprietários de colônias, das vicinais da Estrada Transamazônica, através também de padres religiosos da Pelazeira do Xingu, conseguiu um terreno, e através disso foi originada a construção da Casa Livre na Providência, mas o abrigo aos idosos. Por isso, é audaciosa, determinada e obsessiva. E você a conheceu em que circunstâncias? Eu a conheci em circunstâncias através do meu trabalho, em agrimensura, no INCRA, fazendo os PAC, projeto de colonização, e os PIC, projeto integrado de colonização, assentamento das agrovilas na abertura da Transamazônica, foi quando eu conheci a prima Serafina. E nas horas de folgas, no sábado e domingo, que eu não estava em campo, no meu trabalho no INCRA, eu a acompanhava nos trabalhos nas vicinais. E você observava nela o quê? O amor aos pobres? O que te impressionava na tua prima? Na irmã Serafina? O que mais me impressionou na irmã Serafina foi a simplicidade dela, a humildade, a condignidade dela aceitar ouvir. Primeiro, ouvir. A arte de ouvir coisa que dificilmente se encontra. Ela ouvia, escutava, e depois ela partia para a diretriz, ajuda, independente de hora e de momento. E ela sempre conseguia o que ela queria aos necessitados. Isso porque sempre alguém ajudava ela. O dono de uma colonização, um comerciante pequeno, um caminhoneiro, um carreteiro. Enfim, são pessoas humildes que aceitavam ela como ela sempre foi, do berço que veio da pobreza e da serenidade. E ela era conhecida, já que você, trabalhando no INCRA e vivendo um pouco lá onde ela vivia, ela era conhecida como uma irmã caridosa e as pessoas ajudavam. Essa fama de caridosa já era em vida conhecida da irmã? Não, era em vida conhecida pela formação que ela tinha de professora. Certo. Professora leiga, que na 15 anos ainda não tinha ainda uma escola, praticamente, que desse um certificado ou diplomas. Foi quando ela veio com o governador Magalhães Barata e exigiu, através de processo, que fosse oficializado a escola Maria de Matias em Altamira. Ah, isso foi na região de Altamira? De Altamira. Que ela conseguiu, junto ao governador Magalhães Barata. E também pelos dotes que ela já tinha de noviça, na Irmandade. E mais o conhecimento que ela tinha, tanto na Transamazônica, em Manaus, também do conhecimento que ela adquiriu na congregação que ela foi formada noviça em Kansas, nos Estados Unidos. Ah, chegou a viajar para os Estados Unidos e teve uma formação específica lá. Específica lá. E o trabalho que ela desenvolvia na época que você estava lá era com quem? Com crianças? Era com crianças, com as gestantes. Inclusive, quando a Transamazônica foi mesmo divulgada, que veio os nordestinos, através de procura de trabalho, de moradia, naquela promessa do ex-presidente Médici, que ia dar trabalho a todos na Transamazônica, aos homens que não tinham no Nordeste. e foi quando ela mesmo desempenhou totalmente a... que ela conhecia, a aptidão dela, enfermeira, professora, a caridade com as gestantes, com os doentes, com os que estavam com malárias. Inclusive, teve uma parte dessa vida dela que apareceu tanto, tantas pessoas doentes, gestantes, que chegaram em Altamira, não tinham onde ficar. E ela não tinha. Naquela época, a situação era difícil, né? Os anos 70 eram causadinhas em Altamira. E Vila Vitória, que hoje é município, então ela, através de um aluno dela, que era o superintendente regional do Inca, naqueles anos, ela conseguiu quatro salas dentro de um espaço do Inca, como ela fez uma briga provisória. E abrigava os carentes, os necessitados. Certo. Irmã Marília, como começou essa vocação da irmã Serafina? O nome dela não era Serafina, o nome de batismo, né? Ela nasceu em Urucurituba. Urucurituba, não é isso? É isso, é esse arteio. É isso. Curituba, lá no Amazonas, né? Estava no Amazonas. Os pais eram latifundiários. E conte um pouquinho para nós dessa história. Então, sabe, a Itália sempre foi um país assolado pelas guerras do pessoal querendo terra, um país de dimensões pequenas. e mortes entre eles. Então, os cinco da família, dos pais, que seriam os pais da Serafina, quase que fugiram, foram obrigados a virem embora para o Brasil. O sonho era ir para a América, eles vieram para o Brasil e foram abrigar-se, digamos, nessa cidade de Urucurituba. Vem daí, vem de uma planta que tem uma... Urucurituba. Um fruto lindo. É. O vermelho que o índio usa para se pintar. Para se pintar. E ficou Urucurituba. Urucurituba, até eu tenho dificuldade. Mas, depois, a Serafina não quis penetrar nesse terreno dos pais que trabalhavam para ganhar dinheiro, para tomar conta de terreno. E, no colégio onde ela já estudava, que era o Colégio Santa Doroteia, das irmãs Doroteias, ela abrotou a vocação. E ela se sentiu atraída por Jesus. Sabe, a vocação, não é, Theo? É sempre um mistério. Como é que Deus nos chama? A minha própria vocação. Como é que Deus me chamou, me quis para o seu serviço? Assim foi a Noemi, que era o nome dela de grega. Nome bíblico. E ela, atraída também, pelo exemplo, as Doroteias, quis consagrar-se a Jesus. Depois, se formou como professora, enfermeira, e sempre atraída pelo serviço aos pobres. Era o Jesus, era o próprio Jesus que estava procurando uma mulher que o ajudasse neste serviço. Jesus se digna a precisar de nós. E essa mulher se deixou atrair por Cristo e se tornou essa grande apóstola que hoje nós queremos colocar nos altares. E o trabalho dela para chegar a ser adoradora do sangue de Cristo? Como é que foi? Os pais dela não queriam que ela fosse freira de jeito nenhum. Ah, não queriam? Não queriam. Eu pensei que naquela época se aceitava facilmente. Pois é. Eles, como eram seringalistas, queriam que aquela filha mais velha, a mulher mais velha, entre 12 irmãos, fosse responsável pelos serviços e ajudasse os irmãos a se encaminharem. Mas a Serafina, sofrendo, lutando, ela disse, eu quero ser uma religiosa, quero ser uma freira. E graças a Deus, que chegando às irmãs norte-americanas, em 1947, de Kansas, nos Estados Unidos, viram que aquela mulher era a pessoa destinada a se entregar ao serviço de Deus. E a levaram para os Estados Unidos, lá e lá se formou, e veio para o Brasil já, como irmã Serafina. Muito bem. A irmã Serafina é conhecida como o anjo da transamazônica. E é importante a gente depois entrar nesse assunto. por que ela ficou conhecida como o anjo da transamazônica. Daqui a pouco, a gente vai mostrar aqui o livro que a irmã Marília escreveu. A gente vai falar um pouco sobre esse livro que a irmã Marília escreveu. Ela é conhecida como o anjo da transamazônica. É famosa por isso, pelo seu trabalho que ela desenvolveu na transamazônica. Até logo mostrar, Alexandre, vamos ver se a gente consegue mostrar esse livro aqui. Esse aqui é o anjo da transamazônica. O livro da irmã Marília. Olha, esse aqui que é a imagem da irmã Serafina. Cinco. Olha, irmã Marília. bom? Isso, gostou? Posso falar? A gente vai falar daqui a pouco, no próximo bloco, sobre por que ela foi conhecida, ficou conhecida como o anjo da transamazônica. E por que esse livro foi publicado. e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa causa, né, de beatificação que estamos caminhando. Vamos torcer, né, para que tenhamos uma santa, mais uma santa brasileira aqui, que cresceu nessa região amazônica, tá bom? O nosso WhatsApp, não se esqueça, 8802-3444, 9802-3444, no final do programa, quem tiver feito alguma pergunta, a gente vai falar aqui pelo Zap do Janela, tá bom? Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre a beatificação da irmã Serafina Tincui, estamos recebendo a irmã Marília Menezes, que é a vice-posturadora da causa no Vaticano, e o senhor Dionelson dos Santos, que é primo da irmã Serafina Tincui. E eu estou aqui com o livro escrito, olha, a irmã Serafina Tincui, o anjo da transamazônica, tá vendo? Venerável irmã Serafina Tincui. Irmã Marília, a última vez assim. Foi, nós falávamos, como veio... Como veio esse livro, a origem do nome, né? Ele é cheio de gravuras, muito bonitas, conta assim, a história, antes de tudo, as pessoas, os telespectadores vão começar a perguntar, a gente encontra ele onde, esse livro? Esse livro se encontra à venda na livraria Rainha dos Corações, ali junto da Igreja das Mercês. Das Mercês. É, na minha residência, na minha comunidade religiosa, na rua Padre Prudêncio, 1748, bairro da Campina, ali junto da Igreja da Trindade, junto da OAB, pode ir lá, que nós vendemos, é um preço barato, mas simbólico. Tá certo. E como é que foi que surgiu a ideia de... Porque tem um roteiro, tem uma história, como é que surgiu a ideia de se fazer o livro do Anjo da Transamazônica? Sim. Realmente, este nome, o Anjo da Transamazônica, é um nome, assim, empolgante, foi, surgiu de um jornalista, do Rio de Janeiro, que ouviu falar sobre isto, no ano 1972, em que a Transamazônica estava na explosão da construção. No auge, assim, da reconstrução, naquele auge. Então, ele veio à Altamira e, conta-se, assim, ele se sentou num banco, começou a entrevistar algumas mulheres, e elas disseram, aquela mulher é um anjo, ela vive correndo, como disse aí o Dio Nelson, correndo, pedindo ajuda para manter a casa que ela está construindo, se chama a obra Casa da Divina Providência. E, outro, ele disse assim, mas como é o nome desta mulher? A irmã Serafina, mas o nome verdadeiro dela é anjo, ela é o anjo da Transamazônica, porque o anjo voa, não se sabe nem a ação dele como é, penetra nas pessoas, assim, esta irmã, está revolucionando esta estrada pelo bem, pela caridade e pela tenacidade em levar avante uma obra que ajude os doentes e as restantes. E foi uma leiga que me disse, irmão, faça um livro de quadrinhos, porque eu já fiz, tinha feito anteriormente, só de texto sobre ela, mas agora, mas depois, me pediram um livro em quadrinhos, porque deu uma linguagem mais dinâmica. e eu pedi a um rapaz que é formado em desenho na nossa universidade. Chama-se Voile, Voile Mazaki, ele é neto de japoneses, e eu encontrei este rapaz pela providência divina, e Voile, queres me ajudar? Oi, irmã, com muito prazer. Ele fez os desenhos, me deu os direitos autorais para usar, só quis mesmo, preço simbólico, pelo trabalho dele, dos desenhos primorosos, desde o ano da vinda dos pais da Serafina para o Amazonas, até o, já, a sua morte, e o começo dos trabalhos pela beatificação. E a história toda que a senhora que criou, irmã, todas essas histórias contam desde quando ela nasceu até a morte, os milagres, tudo? Isso, porque, você sabe, o Theo, eu sou filha de escritores, né? É, sim. Eu devo a Deus isto. Meu pai, Bruno de Menezes, desde menina, desde seis anos de idade, que eu gosto de escrever, minha mãe também, grande professora, escritora, então, eu me dedico a isso, é um dom que Deus me deu. E eu comecei a escrever, o texto é meu, trabalho, porque a gente tem de ligar o texto com a figura para que saia com o texto pequeno, frases incisivas, e a figura fale mais do que o texto. E assim foi. e, graças a Deus, estamos na quarta, já quase a quinta edição desta revista, e você pode querer aceitar o convite de vir possuir este livro, novamente, eu digo, lá na Padre Prudêncio, na Paróquia de Nossa da Santíssima Trindade. Muito bem. João Nelson, quando você estava a falar, você escutava essa história do anjo da Transamazônica, você escutava alguma coisa nesse sentido, ou era outra coisa que você escutava, ainda não tinha surgido esse simbolismo de anjo da Transamazônica? Quando falava em anjo da Transamazônica, duas cogitações eu tinha certeza. Primeiro, eu sou primo dela, mas nunca divulguei, como diz, cada espaço no seu espaço. Ela ficava no espaço dela de benfeitorias, sociais, e eu ficava no meu espaço com um técnico em agrimensura fazendo o meu trabalho e auxiliando ela nos bastidores. Certo. Mas ela ia com você? Ela lhe pedia alguma coisa? Não, ela nunca me pediu, apenas o que ela queria era a minha colaboração fora dos meus trabalhos. Nas horas de folga dos meus trabalhos, que era sempre o sábado e o domingo, porque o meu trabalho, eu como seletista, era quatro horas por quatro horas. Quatro, meio-dia, às quatorze às dezoito horas. E no sábado, domingo e feriados, eu ia com ela, ajudava ela nos trabalhos dela. Pois é, mas ela, você ajudava ela em que sentido? Ela pedia que você fizesse o quê? Que você dirigisse o carro? Que você fizesse catequese? Em que? nessa parte de, eu fazia o cadastro das famílias dos agricultores, a necessidade de cada um. E também, nessa outra parte, sobre assistência médica. Que eu já tinha um conhecimento sobre a Fundação CERP, que hoje é a FUNASA, que eu tinha já feito concurso nesse órgão, eu estava aguardando a minha nomeação. Eu já tinha conhecimento lá dentro e a irmã, Serafina. É. Retrocedendo à venerável irmã Serafina, ela já tinha amizade dentro do hospital público da Fundação CERP. Então, o que houve? Ela, através do prefeito, que eu não lembro o nome do prefeito daqueles anos, fez um convênio. Ela entrava na parte da habitação dos carentes, dos desabrigados, e a Fundação CERP estava com a parte clínica, no caso, a internação. Aí foi quando foi criada a Casa da Divina Providência, que as gestantes vinham no oitavo mês de gestação. Ficavam nesse abrigo, nessa casa. Quando era, no dia do parto, ia ao hospital da Fundação CERP. Tinha criança, voltava ao abrigo, na quarentena, após os quarenta dias, elas retornavam à colônia. Então, houve essa participação minha. Depois, eu fiquei totalmente participando, quando eu fui nomeado, pedi exoneração do INCLA e passei a ser servido ao público do Ministério da Saúde. E isso foi, durante quanto tempo que você conviveu com a irmã Serafim? Olha, esse hotel foi praticamente 25 anos, 28 anos. Puxa, muito tempo vindo a dedicação dela. Inclusive, quando ela foi a óbito em Manaus, eu estava desenvolvendo um trabalho de saúde pública aqui em Caratateu, a Ilha do Oteiro. foi um choque para mim. Foi? Foi. Foi um choque para mim, porque é como se ela fosse minha irmã. Minha irmã se tivesse recebido ensinamentos dela diretamente, que eu aprendi muito com ela, em todos os sentidos. Enfermagem, eu sou leigo, mas aprendi muitas coisas, como emergência, urgência, uma medicação de anti-inflamatório, cuidar de uma pessoa que esteja necessitada, ajudando, orientando. aprendi muito com essa irmã Serafina. São coisas que dificilmente hoje a juventude não se interessa, não quer aprender. Mas ela era uma pessoa de falar muito ou ela agia mais do que falava muito? Como é que você qualificaria a irmã Serafina? Eu qualificava ela. Ela falava muito com você sobre Deus, sobre as virtudes, sobre caridade. Inclusive, inclusive sobre Deus. ela falou para mim o seguinte, tu tens vocação para ser religioso? Eu disse, olha, o meu sonho era ser padre, mas depois eu me dediquei totalmente ao meu trabalho e quando eu conheci aqui na Atreza Amazônica, eu me dediquei mais assim totalmente à parte de ajudar nos meus conhecimentos técnico-profissionais em construção de hospitais, que nós construímos os hospitais, abastecimento de água, que também é voltado à saúde pública. Aí eu fui me interando, eu fui me interando e aprendi mil coisas. E uma das virtudes dela era o silêncio, como você perguntou. Ela era de poucas palavras, era o via. E você a via rezando também? Rezava. Eu aprendi a rezar o texto com ela. Antes, eu aprendi com a minha mãe, que era a prima de primeiro grau dela. Mas depois, eu aprendi realmente com ela. Não era assim, um vício, mas eu sempre orava. E nas minhas viagens eu sempre andava com o texto. E uma Bíblia também. E chega a essa parte que você fez a pergunta, Théo. sobre o silêncio. O via e ela partia para a solução do caso. E ela falou o seguinte, só Deus tem forma. Só Deus faz a transformação. Só Deus faz a transformação. Mã Marília, quando o Papa João Paulo, São João Paulo faleceu, se aparecer lá na praça, a senhora deve ter visto na televisão, Santo Súbito. Sim. Lembra disso? Lembro. Quando a irmã Serafina faleceu, quando começaram a aparecer as falas e os sinais de que aquela mulher era santa. Eu sei que porque uma vice-postuladora vai atrás dessas coisas. Começa, tudo bem, uma mulher santa, mas por que, quais os motivos que levaram a congregação a pensar de que valia a pena um processo de beatificação, chegar a uma canonização da irmã Serafina? é uma pergunta importante, que você faz, porque nós, suas co-irmãs, companheiros da Serafina, não nos dávamos tanta conta da santidade dessa irmã, sabe, a gente convive com a pessoa, vê a bondade, a humildade, era unânime entre nós a admiração por aquela criatura tão dedicada aos pobres, aos doentes, mas nunca pensávamos assim em fazê-la santa, não é? Entretanto, a nossa superiora geral, Giusepina Fragasso, entre nós, muito querida, ela foi à Altamira e viu todo o povo, como eu disse agora, falando que aquela irmã era um anjo, a bondade, a caridade dela, então, como as congregações vivem sempre procurando exemplos para dá-los como espelho às irmãs, ela achou uma irmã Giusepina, italiana, mas muito amiga do Brasil, que aquela irmã poderia ser uma santa, falou com a nossa coordenadora regional, a irmã aprovou, então, ela foi, se dirigiu lá em Roma ao Dom Erwin Kreutler, que era o bispo do Xingu, porque a Altamira fica na região do Xingu, para a lazer do Xingu. Dom Erwin, ela perguntou, o que o senhor acha? Podemos, isso é uma ideia boa, trabalhar pela beatificação, canonização, quem sabe? Da irmã Serafina, porque eu ouço toda a gente lá em Altamira, onde eu estive, e disse a irmã Giusepina, a nossa superiora geral de toda a congregação no mundo. Todo mundo falando que quer ser uma santa, um anjo, contas, já se contavam coisas maravilhosas que Deus tinha concedido por meio dela. E, então, o Dom Erwin disse, está aí, é uma boa ideia, eu aprovo, porque não se faz isso sem a aprovação dos bispos. Eu aprovo, a senhora pode ir adiante com esta causa. Então, chegando em Manaus, a irmã falou com a nossa chefa, foi aprovada este plano. E um dia eu estava trabalhando em Quari, lá no interior do Amazonas, e a nossa superiora me telefonou, disse, irmã Marília, a nossa congregação, a nossa superior geral, quer fazer levar adiante esta obra da canonização da procura. E a senhora quer, pode ajudar nisto, pode ser a responsável. E eu pensei assim que eu não podia fazer um tal trabalho, mas a irmã insistiu, eu acabei vendo diante de Deus que sim, e assim começou a obra. tudo bem, é assim mesmo, como a irmã Serafina suscita emoção, paixão, pelo grande trabalho. Depois no próximo bloco a gente vai falar um pouco quais as virtudes heróicas que a irmã Marília descobriu e que o Dionélson percebeu na vida, no encontro que ele teve com ela durante algum tempo, durante algum tempo não, 25 anos que ele conviveu com ela, tá bom? E você pode fazer sua pergunta para nós, 988023444 pelo Zata aqui do Janela, tá bom? Não sai daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre a beatificação da irmã Serafina Chincui com a irmã Marília Menezes, que é vice-posturadora da causa no Vaticano e com o primo da irmã Serafina o João Nelson dos Santos. Uma telespectadora mandou aqui pelo zap do Janela, que você pode também fazer a sua pergunta pelo 988023444, ela diz assim, perguntando sobre o livro, se a venda é na rainha dos corações. Ela não coloca o nome, diz boa noite pela escolha do tema. A minha pergunta, qual é a congregação da irmã Serafina? Sim. Muito obrigada, Maria, que passou essa pergunta. Então, a congregação é das irmãs adoradoras do sangue de Cristo. É a congregação a qual eu pertenço e são as irmãs que estão no Amazonas, no Pará, em Goiás, é a mesma da irmã Serafina, adoradoras do sangue do sangue de Cristo. A livraria se chama Nossa Senhora Rainha dos Corações. Fica junto à Igreja das Mercês. Ela pergunta, em que ano ela morreu, a irmã Serafina? Ela morreu em 1988 de câncer dos gânglios linfáticos, mas também devido àquela vida de dedicação intensa, de trabalho sem se poupar pelos pobres e pelos doentes. Depois ela faz um comentário, meu Deus, a irmã é filha do Bruno de Menezes? Que maravilha! Uma devota sua. Muito obrigada. Você ainda pode fazer a sua intervenção, 98802-3444. Para uma pessoa ser considerada santa na Igreja, é necessário que sejam provadas as virtudes heroicas. Nos quadrinhos, os heróis são outras coisas. Para os santos, o que é o heroísmo para os santos, irmã? Para a Igreja, nós temos as virtudes, temos de provar que a pessoa, em um tribunal, eu nem falei, que foi feito, foi organizado um tribunal eclesiástico em Manaus para ouvir as testemunhas. Por exemplo, o João Nelson é uma testemunha importante, porque, além de parente, a viu todos estes anos. então, pelo poder de Deus, nós reunimos 48 testemunhas em vários estados e até nos Estados Unidos, que testemunharam estas virtudes heroicas, como? pela ação da Serafina. Então, são as virtudes. Primeiro, fé, esperança, caridade. Se a irmã tinha fé, como que ela demonstrou esta fé? Então, tem teológico este estudo, não é? A fé, porque se ela não visse Jesus no pobre, no doente, na mulher abandonada, ela não exerceria a virtude da caridade. Então, primeiro, tem fé, esperança de que ela conseguiria aquela casa e como conseguiu e caridade. Caridade, rainha das virtudes. Então, essas três virtudes chamam-se teologais, diretamente a Deus. Depois, cardeais, humildade, fortaleza, temperança e tal e tal, mas a principal delas é humildade. Então, a irmã conta-se que uma vez ela foi pedir redes para um grupo de mulheres gestantes que tinham chegado da Transamazônica, das vicinais, não tinham onde deitar-se. Ela foi à casa do comércio e pediu e um homem disse que ela é uma cigana velha, referindo-se a Zerafuna. Ninguém atende mais a esta mulher que vive pedindo para essas mochudas. Para que essas mochudas têm tantos filhos? E para que adoece? Para que vem das estradas? Humilhando. E ela disse, ela foi lá. Ela disse, meu senhor, olha, e quando ela chegou perto, o homem, assim, a testemunha conta, cuspiu nas mãos dela. Ela atingiu, não sei se no rosto, cuspiu nele. Aí ela disse, este cuspo é para mim, agora dê para as mulheres alguma coisa melhor, alguma coisa boa. E o homem ficou tão envergonhado que deu, rede, chamou os outros, deu. assim, era a serafina. Conta-se muitos casos da vida que são heroicos. Para fazer isto, para aceitar uma cusparada, é preciso humildade. Então, essa é uma virtude importante. E eu esqueci de falar, é importante o e-mail, porque as pessoas ainda podem falar para a senhora, porque o nosso programa passa em vários locais na Amazônia, e muitas pessoas podem também rezar e pedir a intercessão da irmã Serafina. Isso também acontece, a gente viu isso, passam nos programas de televisão, pessoas doentes que pedem a intercessão de um santo, é muito comum, você pediu uma doença, alguma coisa assim, e fez uma oração e foi para aquele santo ali, pode pedir para a intercessão da irmã Serafina, eu consegui uma graça e referir essa graça aos postuladores da causa. Então, o e-mail da irmã Marília é o seguinte, mmenezes arroba, está aí, ascbrasil.org.br Esse e-mail aqui para você, mmenezes arroba ascbrasil.org.br Esse e-mail é importantíssimo, porque é o e-mail pelo qual você pode descrever, dizer, alguma situação na qual você pediu a intercessão, rezou, aconteceu um milagre com você, em que você rezou, pediu a intercessão da irmã Serafina e aí você entra em contato com a irmã Marília. O telefone também, que ela pode também conversar com você, com alguém, é o 91, de Belém, o DDD, 3241-9469, 3241-9469. Eu queria logo deixar aqui, já temos tempo de fazer o programa, mas eu queria logo registrar esses dois contatos, porque é importante. Isso acontece, né, irmã, numa postulação, as pessoas, a gente vê o caso de Santos Brasileiros, a própria Madre Teresa de Calcutá, né, como é que é isso? A pessoa está doente, ela pode rezar, explica um pouco melhor para nós entendermos isso. Pois é, nós precisamos da sua ajuda, querido telespectador, nesse sentido, que você, acreditando na santidade dessa irmã, sobre a qual nós estamos falando, pode pedir a Deus a graça da cura, sobretudo da cura, e contar essa cura, este milagre, digamos, e manda para mim este relato. Aí que é difícil, isto é difícil, eu sei, porque muita gente não sabe explicar bem, sobretudo as pessoas mais simples, porém, nós temos no arquivo quase 50 relatos de graças, de curas, em vários lugares, em partes do Brasil, Brasil, mas sobretudo aqui da Amazônia, e se for uma graça de cura grande, testemunhada por médicos, isto vai servir grandemente para a beatificação dela. é isto que nós pedimos a Deus, primeiro a Deus, meu Deus, se for da vossa santa vontade, que esta, que irmã Serafina seja beatificada. e esta cura tem de ser comprovada, o médico tem de dizer que esta cura escapou a ciência médica, foi acima do saber médico. Nós temos vários casos contados também neste livro O Anjo da Transamazônica. Ela como venerável, ela saiu da condição de serva de Deus, agora ela é venerável, de maneira que ela pode receber um culto, é isso irmã? É, é. Ela está em culto reservado, mas já não é mais serva de Deus, já é venerável. Isso, já é venerável, agora nós, a nossa postuladora de Roma, ela não gosta, ela não acha muito justo que já façamos uso de relíquias, porque muita gente me escreve pedindo, irmã, mande-me relíquias, quer dizer, um pedacinho de pano da roupa dela, que seja colocado junto do santinho que nós distribuímos, então a graça seria pedida usando esta relíquia, nós não costumamos ainda usar isso, mas só mesmo o pedido a Deus, a força da oração é muito grande, não é? Então eu peço a você, querido ouvinte, querido telespectador, que nos ajude neste sentido. Muito bem. João Nelson, eu queria que você me respondesse o seguinte, qual é a lembrança que ficou mais marcante para você da irmã Serafim? De tudo isso que a gente tem falado, eu fico imaginando que tantas coisas ficaram com você, do que é que todo esse tempo, eu posso chamar santa irmã Serafim? Eu posso, não é? Pode, pode. Mas que essa para nós é santa, falta só a igreja confirmar, porque quando a Mata Tereza faleceu, eu chamo Santa Tereza, porque ela era santa Serafina, pronto, vamos lá, o que é que fica para você da lembrança dela? Bem, da lembrança da prima venerável irmã Serafina, eu tenho uma lembrança aqui, eu mostro, um tumor que apareceu aqui quando eu estava entrando na Fundação CEP, como eu falei no começo dessa entrevista, um médico, um dos médicos da junta médica do meu órgão, disse que não tinha cura, que estava avançado. A irmã Serafina veio aqui em Belém, passou um dia lá em casa, e fez um curativo com ervas medicinais, plantas caseiras. E eu me curei desse tumor maligno, que depois o médico não souberam nem explicar o porquê. Eu sou testemunha de esse imóvel na hora que vocês quiserem aqui. E para complementar o relato da irmã Marília de Menezes, eu posso falar com orgulho que na minha família já temos praticamente uma santa, ameaçando que ela foi canonizada. E com o decreto que o Papa Francisco não demora muito vai assinar através de provas legíticas e também de provas de pessoas que ficaram curadas não só nessa parte da medicina, como na espiritual e também de empregos. Para quem não sabe, a irmã Serafina também já fez milagres empregos de pessoas amigas do meu ciclo de amizade que estavam desempregadas. Eu falei do Santino, mostrei o livro. Creia, acredite e faça. E aconteceu. Então, eu falo com orgulho. Na minha família dos cinco e verdes eróis já temos uma santa, santa venerável irmã Serafina. Muito bem. Interessante, né? Como a vida para Jesus e presente para Deus. Queria ler um zap aqui pelo 988023444. O zap é uma das invenções mais interessantes que já fizeram, né? Olha só, irmã, moro no Amapá, hoje estou assistindo ao programa, estou sentindo uma alegria imensa em saber que um dia convivi com uma pessoa tão humilde e hoje está perto de ser beatificada. Meu nome é Gorete Bessa, Obrigado, Gorete. Aos meus 15 anos morei em Altamira. Pois é, obrigada, Gorete. Conheceu, então, a irmã Serafina. É, conheceu. Você não entrevistou a Gorete? Não, não me lembro deste nome. Também, mas muitas pessoas que eu entrevistei. Está vendo? eu espero, Gorete, que você me escreva para este e-mail. Vamos colocar de novo o e-mail aí, por favor. É. mmenezes arroba ascbrasil.org.br está aí, mmenezes arroba ascbrasil.org.br E aí, através, nós temos de usar estes meios da modernidade, não é? Há pessoas, por exemplo, em Altamira, muito simples, não sabem usar o e-mail. Então, podem contar a graça o relato, conhecer essa pessoa, olha aí, este relato que o João Nelson falou, tão importante, contar a alguém, uma irmã da nossa congregação, das adoradoras, do sangue de Cristo, lá de Altamira, onde a irmãs Gélia e Jandira tomam conta da Casa Divina Providência, ou em qualquer lugar. Eu agradeço a esta Gorete de Amapá. Tá bom, muito obrigado. Diga. Só mais uma, só mais uma falta. Diga, pode falar. Eu quero frisar, deixar certo, é um determinante, são três fatores importantes na vida de todos nós. Irmandade, religião e credo. O credo, num Deus Pai e em seu Filho, Senhor Jesus. Religião, devemos ter uma religião definida, acreditar naquilo que queremos, ser obsessivos, determinantes e correr atrás. Irmandade, cada um escolhe a sua irmandade que não seja corrupta, que seja sincera, honesta e que ajude aos outros. finalizando. Não é bom ser importante, importante é ser bom. Obrigado. Muito obrigado. Queria agradecer muito a vocês por terem vindo ao programa de hoje, por estarem aqui conosco. Muito obrigado pela participação de vocês, foi muito bom estarem aqui conosco. E o Nelson, 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. Bem, senhores ouvintes da TV Nazaré, aos que nos escutam de perto e de longe, nós queremos agradecer a atenção, a harmonia, a autossuficiência de todos e que acreditem e passem mensagem entre contato com a irmã Marília através do endereço que passou aí no vídeo. Estamos à disposição em que pudermos ajudar em todos os setores. muito obrigado mais uma vez. Irmã Marília, por favor, 30 segundos para as suas considerações finais. Queridos amigos, a santidade é estar bem perto de Deus, procurarmos chegar perto de Deus e nada maior do que a caridade. A caridade que a irmã Serafina usou de um modo eminente pela bondade, nós geralmente quando vemos um doente nos afastamos, ela ao contrário, se aproximava e ajudava. Vamos procurar imitar esta querida irmã e pedir a ela que ajude cada um de nós em suas necessidades e mande-me seu relato que eu ficarei muito grata e que Deus abençoe você e toda toda a sua família e agradeço sobretudo ao Theo por ter nos proporcionado este encontro e a nossa querida Fundação Nazaré. Muito obrigado mais uma vez a todos que vieram aqui e a você que nos acompanhou no programa de hoje uma santa semana até a próxima segunda às 20 horas novo horário do Janela tá bom? Até lá tchau 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 tchau